Eu te amo porque és o único, ou és a única, porque eu te amo. Ou será que é porque nos olhos teus não há sinal de adeus, nos olhos meus? Eu te quero e muito é mágico, ou só é mágico, porque eu te quero. És só um sonho feito de um amor sem mim, ou és real e és a única só pra mim. És só um sonho feito de um amor sem mim, ou só é mágico, ou só é mágico, ou só é mágico, ou só é mágico. Eu te quero e muito é mágico, ou só é mágico, ou só é mágico, porque eu te quero. É só um sonho feito de um amor sem mim, ou só é mágico, ou só é mágico, ou só é mágico, ou só é mágico. É só um amor sem mim, ou só é mágico, ou só é mágico, ou só é mágico, ou só é mágico. É só um amor sem mim, ou só é mágico, ou só é mágico, ou só é mágico, ou só é mágico. Obrigado.